Olha, aqui em União dos Palmares, olha, parece Nova Iorque chovendo, olha Olha aqui o que é chuva bonita, tá vendo, olha Pra quem tava no sertão seco, sem água Agora olha aqui o que é chuva, gente Aqui em Alagoas, na terra de Zumbi, União dos Palmares, Alagoas Tamo mais em um ponto de mototaques aqui, olha A galera todinha aguardando a chuva Agora é inverno, tá forte a chuva, viu Começou agora, olha ali, já tá aquele brejinho de água, olha só Parece um rio, mano Segurar uma chuva dessa pra encher o rio é ligeiro, viu Bora, diga alguma coisa aí, vocês que são trabalhadores Não é só mototaques, não Aqui vinha tudo de roça, aqui, são tudo do trabalho aqui, é tudo da barra pesada Moia, tá bonito Chega, dá prazer de ter uma chuva dessa, moia Tá molhando até o celular Aqui debaixo do ponto de mototaques, ó Olha aqui E tá molhando o celular ainda, porque o vento tá forte trazendo a chuva pra cá, tá vendo só Agora é inverno Cachorrinho ali na chuva, o bichinho, olha Carreiro Tá aumentando, olha ali, o reguinho Tá parecendo um rio na rua já, ó Vou pra ali pra mostrar mais de perto, olha Agora aqui vai molhar o celular todinho Vou mostrar aqui, olha Olha, ó, um segundo Como já tá, tá vendo Demorou chover, mas também quando a chuva veio foi pra valer, viu Ao lado da Capela São Sebastião, aqui no bairro Roberto Corrêa de Araújo Só me voar ali Pra o meio da rua, porque molho o celular todinho Até aqui já tá molhando, ó Mas dá pra ver que a chuva tá bonita Graças a Deus, estamos precisando de água mesmo aqui Tava muito seco Todo mundo alegre aqui Até os mototáquicos que tá parado Dizem que vale a pena uma chuva dessa Pode chover, que ele disse que passa o dia assim, só observando a chuva